A empresa Viação Parauna, que explora o serviço do transporte urbano do município, também tem a parceria com a BRF no transporte dos funcionários. Só que a empresa poderá passar por momentos difíceis, até mesmo fechar as portas. Com 250 funcionários contratados, a partir do dia 1º de novembro, não haverá mais a parceria do transporte dos servidores da Perdigão, uma empresa de São Paulo vai começar a operar no dia 1º de novembro. A empresa fez um investimento de mais de 50 milhões de reais e foi avisada de última hora. O proprietário admite até fechar as portas. Vamos torcer que isso não aconteça.